Não, o Alan, cara, seria hoje, muito provavelmente, um dos melhores volantes ao lado do... Putz, agora esqueci o nome do rapaz do Fluminense, o André. Seria, hoje, os dois da posição, os melhores, né? O Alan fazia uma boa dupla com o Jair, que inclusive também acho que seria um bom nome, meses atrás também pro Palmeiras, né? Foi pro Vasco por 3 milhões, mas a gente sabe que se fosse pro Palmeiras, seria um jogador mais caro, mas o Alan é o jogador que pode fazer essa função de primeiro volante na distribuição e que gosta também dessa marcação, ele é aquele jogadorzinho chato, né? Que gosta de dar pancada ali também, sabe parar o jogo. É muito bom tecnicamente, eu vejo com bons olhos, seria uma boa contratação do Palmeiras. Em termos de características, se aproxima até do Danilo, acho que no superior um pouco mais, assim como o Danilo, bom na marcação, bom tecnicamente no passe, canhoto também. Acho que tem até um pouco mais de intensidade, talvez, mas seria interessante, agora não sei a informação que o Facinca tem, dos valores e tudo mais, o grande problema é esse, né? Que nem o Jair. O Jair foi pro Vasco, 13 milhões. Com certeza o Palmeiras seria muito mais caro. E o Alan, como é que fica? O Alan que tem um retrospecto ali de Liverpool e tudo mais, né? É um jogador que tem uma certa bagagem já, né? Pode ser considerado aí um jogador já experiente, grande, porque teve uma baita passagem pelo Galo, mas eu acho que pelo momento seria uma ótima para o Palmeiras, até porque, né? Ainda mais nesse caso do Atuesta aí muito provavelmente algum tempo fora, o Alan seria um ótimo brigaria pela titularidade. Poderia até, né? Dar essa liberdade para o Zé voltar à sua posição. É, a questão, Facinca, eu acho que vai um pouquinho além do brigar pela titularidade. Eu acho que o Zé, por exemplo, o Zé Rafael, ninguém vai tirar a titularidade dele. Como é o Rony. Eu acho que são dois jogadores que com o Abel, ninguém vai tirar essa titularidade. Tá bom, ele pode brigar com o menino. Eu acho que a questão não está muito nessa. A questão está muito mais tal, o Zé Rafael não vai poder jogar, tenho que poupar o Zé. Tal, o menino machucou. A gente não tem ninguém. Eu acho que a questão é essa. E não é hora de trazer apostas. Nós já trouxemos quatro apostas aí que não deu certo. É a hora de trazer alguém que a gente sabe. Titular é o que seja. Menino e Zé Rafael. Mas a hora que precisar de alguém tem esse cara, tem o Alan que vai entrar e ele resolve. A gente sabe que o Alan a gente vai ficar tranquilo. Tem o Alan, beleza. O Zé não vai jogar. Ah, vai jogar o Alan. Que é o que acontece na zaga hoje. O Murilo não vai jogar. Puta, tem o Luan. Calma. Tem o Everton não vai jogar. Pô, tem o Lomba. Estamos bem. É isso que está faltando. Como está faltando para o Veiga. Quando o Veiga não jogar, quem é que vai jogar? É o menino improvisado? Não é a dele. Não é bom. E aí, se for, não. Tem que trazer alguém. E tem que trazer alguém. Porra, o Veiga não vai jogar. Ah, mas vai entrar o cara aí. Puta, não é o Veiga. Mas vai bem. É isso que está faltando, né, Facenca? Não é... Nós nem estamos... Nós não estamos numa pretensão de pedir um titular. porque a gente está muito satisfeito com o time titular. E a gente fala isso live após live, jogo após jogo. O time do Palmeiras é o melhor time que tem no Brasil. O elenco é que está defasado. Então, a questão está muito mais nisso, né, Facenca? Sim, não tenha dúvida, Marcão. Eu concordo contigo. Eu acho que o Palmeiras, ele trazendo de três a quatro jogadores, como a Bel falou, naquelas características de jogadores que estão prontos, que chegam para brigar por titularidade ou serem titulares e subir esses atletas da base que são muito talentosos. tem o Fabinho já trabalhando no profissional. O Pedro Lima, nessa semana, deve começar a trabalhar agora até por causa da lesão do Atuesta. Ainda tem o Luiz Guilherme, tem o Estevam, tem o Kevin. Enfim, olha só a gama de bons jogadores do meio para frente que o Palmeiras tem. E você colocando atletas, repito, de três a quatro nomes com mais cancha, você tendo 15 possibilidades para jogar nas 11 vagas titulares, mais essa molecada, o Palmeiras fica com puta de um elenco forte. Ele tem hoje um time titular fortíssimo. Fortíssimo. Ainda com esses dois desfalques, do Danilo e do Rafael Veiga, do Scarpa, se bem que a vaga do Danilo, ela já começa a ter um preenchimento pelo Gabriel Menino. A ver, e espera e tomara que ele consiga se tornar esse jogador para ainda mais melhorar o plantel do Palmeiras. Está jogando muito. Está jogando muito. Jogando muito. Entendeu? Então, assim, ele continuando nessa toada e o Palmeiras trazendo de três a quatro jogadores mais os moleques para chegar, Marcão, pode se preparar para gritar campeão mais vezes, hein? E aí E aí Obrigado.